Conexão Itajubá recebe agora nas ondas da panorama o diretor da Inovai, gerente da Insítica, incubadora de empresas de base tecnológica Inovai, a nossa agência de desenvolvimento, Maurício Bittencourt, Maurício, é um prazer te receber, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Maurício, estamos aí para o lançamento de um, uma APL de asas rotativas, então são várias palavras assim, meio encriptografadas que nós vamos destrinchar pro público. APL significa arranjo produtivo local. Isso. O que significa isso? É, na verdade isso é uma, uma, uma condição, né, que só existe quando tem, é, atores, né, que se complementam, por exemplo, é, fabricantes, né, consumidores, é, que se integram, né, e determinado setor, é, a gente consegue falar isso em, e esse conceito de APL. Isso é muito comum na Europa, né, Itália, por exemplo, né, são pequenas empresas que se complementam, né, e conseguem desenvolver algo mais, mais amplo, né, ou grandioso. Isso quando você olha pra um território, você olha pra um determinado local e você consegue identificar, então, esses agentes, né, esses atores, né, essas, a gente vai chamar de empresas, é, em determinado setor, produzindo pro mesmo setor, você tem um arranjo produtivo. O ecossistema é um, um arranjo produtivo local? É um conceito mais amplo, né, porque no ecossistema você mistura mais, né? Coloca mais gente, né, mais, mais atores, não necessariamente no mesmo setor. Exato. Mas num conceito mais amplo. Agora, asas rotativas. É, o que asas rotativas, né, esse é um conceito novo também, né, até pra nós, mas enfim, é, os especialistas entendem que as aeronaves, elas têm dois tipos de asas, né, de sustentação. A fixa, que são as, os aviões, né, que a gente conhece, e os helicópteros que são, também tem asas, né, só que elas são rotativas. Ou seja, aí, gente, se liga nessa, helicóptero não tem hélice. É, eu, diz o especialista. São asas rotativas. Essa, que nem drone, né? Drone também faz parte disso aí. Drone também, não, não, não é hélice, é asa rotativa. É, o que dá sustentação para a nave, é, são as asas, né? Certo. É, o que faz voar, né? No caso do helicóptero, são as, agora, aqui, tudo bem, nós temos um arranjo produtivo local de asas rotativas, porque, em função, nós temos aí a fábrica da Elibraz, que é a fábrica de helicóptero, e essa nova fábrica de drones que está chegando em Itajubá? É, o, 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 o APL que nós estamos, é, incentivando a criação e vamos fazer o lançamento de uma primeira atividade amanhã, é, é de asas rotativas e aerodefesa, porque nós temos também uma vocação e temos uma densidade de empresas nesse setor de defesa também. Então, o nosso arranjo, ele é um pouquinho mais amplo, não é só de asas rotativas, ele tem, envolve também. Asas rotativas e defesa, então, a Embel tá no bolo. Entra nesse, nesse pacote. E, e não foi, não somos nós que estamos falando, né? Nós apenas estamos gerindo e vamos, e queremos fomentar isso, queremos que isso cresça, né? Torna-se mais amplo. Quer dizer, a partir daí, então, eh, começam-se incentivos pra que empresas ligadas a esse setor. Exatamente. De defesa e asas rotativas, eh, venham, ah, somar esforços aqui na, na região. É, porque, eh, quando se fala em APL, isso é política pública, né? Eh, os governos colocam dinheiro em políticas públicas, né? Já reconhecida e, 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 e aprovada em orçamentos, por isso que é importante ter esse reconhecimento do Estado, pra que a gente consiga também atrair investimentos pra isso, né? E, além da atratividade empresarial, do, 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 famoso arranjo, do conglomerado de atividades complementares. Eh, importante entender, Otávio, que, eh, isso nasce porque quando você olha no setor aéreo no Brasil, cinquenta por cento é o estado de São Paulo, né? Hoje no Brasil, né? E o restante é nos demais estados. Minas fica com em torno de dezoito por cento. E desse dezoito por cento de Minas, oitenta por cento é Itajubá. Então, eh, falou em aéreo e falou em defesa, né? Do ponto de vista empresarial, industrial. É. Você, o foco é Itajubá. Então, a gente tá promovendo e querendo incentivar e querendo avançar nesse tema por uma questão até óbvia, né? Porque nós temos aqui já instalado, já de forma até bastante, eh, tradicional. Isso é antigo, né? Quanto tempo que a Libras tá aqui, quanto tempo que a Embel está aqui em Itajubá. Então, a gente tá fazendo esse trabalho e quer promover esse trabalho em função da tradição, em função do histórico, né? E a queremos atrair mais. Essa notícia da Exmo Bolt, que é uma empresa de drones, vai complementar, vai trazer mais força pro nosso arranjo. Como já dissemos, até a notícia que o Conexão replicou do site da Prefeitura, Itajubá, terá a maior fábrica de drones, drones da América Latina, as obras de terraplanagem já foram iniciadas. Na área do parque tecnológico. Na área do parque tecnológico. Agora, Maurício, o que é que vai acontecer nesse, nessa sexta-feira? É, sexta-feira nós vamos fazer um, um, como se fosse uma, uma reunião, né? Um encontro via internet, via webinar, né? Um encontro com lideranças e com, eh, especialistas no setor, né? Estamos fazendo parceria com o pessoal do arranjo produtivo de São José dos Campos, lá é de, de, de aero, né? Eh, já consolidado e a gente tá trazendo essa conexão, fazendo esse, essa parceria com eles pra gente fomentar o aqui de Itajubá. O APL de São José é de asas fixas. É, lá é de. Ela é avião. Exatamente, lá é o aero aeroespacial, né? Aeroespacial. E que também tá muito forte, é o maior do Brasil, já tá consolidado e um dos, dos, dos agentes lá, dos, dos consultores que trabalham lá, tá fazendo essa parceria com a gente aqui. Legal. Então, nessa, nessa sexta-feira, às quinze horas, nós vamos fazer um webinar, nós vamos conectar com o governo do estado, nós vamos conectar com esses especialistas, com os, os fabricantes e esses atores que estão aqui, eh, já em Itajubá pra dar o primeiro passo pra consolidação do nosso APL. Quem é que pode participar dessa, o webinar? Quem que pode assistir? Tá aberto ao público, nós vamos, eh, nós vamos transmitir, eh, via YouTube. Ah, legal. Eh, a gente tá, vai ter, logicamente, que os participantes tem o link fechado, né? A gente vai ter uma, uma, como se fosse uma mesa redonda, né? Ah. Uma primeira discussão, a gente chama de kick-off, pontapé inicial. Pontapé inicial. E aí, vai tá aberto no YouTube, eu, com certeza, no, no Instagram, no Facebook, da, da, da Inovai, a gente vai transmitir isso pro público participar e começar a entender um pouco disso, tá? Isso é desenvolvimento pra nós, isso é, é, colocar Itajubá mais uma vez na vitrine, num setor estratégico que é de aerodefesa, né? Maravilha. Então, aonde é que o link fica disponibilizado pras pessoas poderem acessar, quem tiver interesse? A gente vai colocar no link da, procure o, na nossa rede social, no Instagram, da Inovai, ou Facebook da Inovai, a gente vai colocar ali. Facebook da Inovai. É, preferencialmente o Facebook vai tá disponível o link pra acompanhar via, via o YouTube, né? Olha, legal, então é o pontapé inicial do, do, do que pode ser um dos grandes negócios aqui pra Itajubá, gerador de renda, né? Gerador de emprego. Não tem a dúvida. E de riquezas, graças a Deus. Ô, ô, Maurício, então, muito obrigado por ter vindo, boa sorte, sucesso, né? A gente fica muito feliz de tá podendo anunciar aqui essa grande novidade, essa, o início do que pode ser uma nova era pra Itajubá. Obrigado, Otávio, e em breve voltaremos pra falar um pouco mais sobre esse trabalho, né? Do que que está acontecendo. Evidentemente, nós vamos passar a acompanhar os passos desse, desse negócio. Exatamente. Temos novidades aí no futuro e aí a população de Itajubá precisa saber acompanhar isso aí. Maravilha. Eu que te agradeço. Esse é Maurício Bittencourt, diretor da Agência Desenvolvimento Inovai e gerente da incubadora de bases, gerente da incubadora de bases tecnológicas de Itajubá em CIT, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.